Próximo da lista, gene de resposta HTR1A, ou seja, o gene 5HT1A. Ele vai codificar um dos receptores mais importantes de serotonina que é acoplado à proteína G. Aconselho a assistir naquela aula de serotonina e noradrenalina que eu e o OHD gravamos há pouco tempo. Ele faz a regulação dos níveis de dopamina e 5-hidroxtriptamina, que é a serotonina no cérebro, e vai afetar a atividade neuronal, humor e comportamento em várias instâncias. É uma proteína que pode estar envolvida em vários distúrbios neuropsiquiátricos, porque também atua como receptor de vários fármacos e substâncias psicoativas. Lembre-se, existem agonistas e antagonistas de 5-HT1A, várias que eu posso citar. Então, por exemplo, eu posso falar da trazodona, eu posso falar da vortioxetina, eu posso falar da buspirona, entre outras medicações. A ausência de um receptor serotonético funcional está associada a comportamentos e distúrbios neuropsiquiátricos. Claro que o nível de evidência disso ainda é crescente e isso não é uma verdade absoluta, mas estudos mostram que alterações nesse gene podem sim estar relacionados a doenças psiquiátricas. E os fármacos do SNC relacionados a este é a paroxetina. Você fala, Luiz, mas a paroxetina não é um agonista, um antagonista de 5-HT1A? Por que ela está aqui? Porque ela foi a estudada principal e que tem um nível de evidência maior. Mas, mais uma vez, eu volto a afirmar. Eu teria um cuidado especial em prescrever medicações que tenham como alvo principal 5-HT1A. Por exemplo, justamente a buspirona, que o mecanismo de ação principal é o agonismo de 5-HT1A pré-sinático somatodendrítico. Você vai usar exatamente essa medicação para um paciente que já tem alguma alteração no sítio de ação? Eu provavelmente pensaria que não. Mas isso eu não posso afirmar por estudos. Eu posso afirmar por lógica clínica, já que existe uma alteração conhecida no sítio de ação dessa medicação específica. Então pense um pouquinho nesses detalhes para aproveitar melhor o exame que vocês têm na mão.